Bebê engasgado, como que eu sei que o bebê está engasgado? Ele começa a ficar roxinho, tá? Começa a ficar roxinho, roxinho, ele não está mais conseguindo emitir nenhum som, nem a tossir. O que eu devo fazer? Primeira coisa pessoal, manter a calma, discar o 193 e se tiver uma cadeira que eu posso estar sentando, é ideal, tá? Então eu vou sentar e vou começar a realizar as manobras. Eu seguro a boquinha dele, tento segurar a boquinha dele aberta com esses dois dedos, tá? Apoio no meu antebraço, um bracinho para cada lado, uma perninha para cada lado, bem apoiado no meu antebraço. A cabeça do bebê tem que ficar mais para baixo do que o restante do corpo, tá? E vou dar cinco tapas nas costas dele, com a região hipotenara, o calcanhar da mão, tá? Então vamos lá, um, dois, três, quatro, cinco. Se ele não chorar, não saiu nem o lúfilo, não chorou, eu vou virar ele para o meu outro braço, no antebraço, e vou realizar cinco compressões, com o dedo médio e o dedo anelar, no centro do peito, tá? Um, dois, três, quatro, cinco. E vou fazer esse procedimento até que o bebê venha chorar, emitir algum som, eu perceber que ele começou a sair o leitinho pela boca, pelo nariz, ele chorou é porque já desengasgou. E o ideal é estar levando ele até o médico, tá? Para fazer uma avaliação. E o ideal é estar levando ele até o médico, tá? E o ideal é estar levando ele até o médico, tá? E o ideal é estar levando ele até o médico, tá?